Morning, droppers! E aí, tudo bem com vocês? Carla Moraes para aquele nosso Morning Drops de hoje. A palavra que eu escolhi é murder. Murder significa assassinato, homicídio. Então, vamos aos exemplos. É, eu ando tirando essas coisas aqui de alguns seriados meio, né? Vocês já estão percebendo. It's more about compulsion than murder. É mais uma compulsão do que assassinato. The murder rate tripled in the last decade. Então, a taxa de assassinatos triplicou na última década. The main victims of murder were young men, especially black. Então, as principais vítimas de assassinatos são jovens, homens jovens, especialmente negros. The murder of two FBI agents exacerbated the situation. Então, o assassinato de dois agentes do FBI exacerbou a situação. Eu achei algumas músicas aqui com murder no título, inclusive, murder on the dance floor, pra vocês, beleza? Vou deixar aqui na descrição e eu volto à noite para o nosso Evening Drops. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço!